O assunto político tá tão em alta no país, que agora eu vou falar de um tema que acho que não sei se vocês estão sabendo. O Flow vai lançar a Flow House no ano que vem. O que que vai ser a Flow House? A Flow House vai ser uma espécie de BBB com políticos. Ah, coloca o Janones e o Nicolas lá. Você entendeu? Põe lá. Eles vão fazer essa casa de pessoas da política pra... Ah, não. Você imagina o que que vai sair disso daí? Nossa. Depois você dá uma pesquisada. Mas olha, eu acho que ele tá chegando atrasado, viu? Porque eu tava conversando com a Francine, isso no caminho. Metade dos deputados que estão lá, eles estão vivendo uma vida de BBB. Eles não tão nem aí com as causas do país, eles não tão preocupados com nada. É um botando apelido no outro, é um procurando vazar o outro. Pinhaçada, né? Então, ou seja, o cara vai passar quatro anos lá na função, a única coisa que ele fez foi ficar virando pra trás e chamando o Nicolas, por exemplo, daquele apelido homofóbico que é um absurdo, né? E vice-versa, o outro respondendo. E aí o que acontece? Isso dá visibilidade. As pessoas adoram, acham o máximo. Você viu que acabou com ele, acabou com ele. É desse jeito. Não, e o pior de tudo, com o nosso dinheiro, né? Com o nosso dinheiro. Que o cara vai lá pro BBB da vida, as celebridades, um cantor, uma atriz e tal, tal, tal. Mas ali tá patrocinado pelas empresas, com a emissora de TV e uma coisa. Agora, esse showzinho aí que eles dão... Showzinho é a nossa custa. É o nosso bolsinho gostoso. A gente não sabe com o que gastar o dinheiro, a gente tem que patrocinar tudo isso. Por isso que dá imposto na nossa... Meu Deus do céu, você vai de onde que tem? É por isso que eu bato na tecla, que eu acho que a politização tem que começar no pequeno, sabe? No pequeno. Porque a gente precisa mudar mesmo a visão das pessoas sobre política. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de política e acabei adentrando no mundo da política. Mas depois que você entende, é diferente, né? É diferente porque você percebe que quando você tá fazendo uma política séria, você realmente consegue ajudar e você realmente consegue fazer o bem. Você realmente consegue melhorar pras pessoas. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas ficam presas na politicagem. Realmente é chato. Quando você passa na rua, tem alguém tirando foto de um buraco pra postar no Facebook. Eu não tenho Facebook, eu confesso. Eu não tenho Facebook. Foi uma coisa que eu tirei da minha vida porque ali eu tava vendo muita politicagem e isso não me fazia bem. E eu falei, gente, eu não quero estar num ambiente onde eu vejo politicagem. Eu quero política. Não, e você falou tudo porque hoje em dia a pessoa vai numa lanchonete da cidade e faz uma foto. Ó, sabadão, comendo lanche. Aí alguém vem embaixo. É? Só porque você votou não sei do quem. Aí a lanchonete é não sei do quem, que é filho do político. Quer dizer, as pessoas estão tão... Perde-se, gasta-se uma energia, né, Francine? Com tanta besteira. É, e eu falo, cara, é tão bacana igual eu com a Nathalina. A gente tem uma... Eu falo assim, uma química tão boa que a gente é parceiro mesmo. Eu falo, Nathalina, vamos fazer isso? Vamos. Eu falei, vamos fazer uma palestra sobre isso? A gente tava sendo muito impedido, né, essa questão de tolerância, que é um tema, né, eu falo, a gente... O país hoje, ele tem uma diversidade imensa de tudo. E as pessoas precisam ser tolerantes com muita coisa. Eu falo, você não precisa concordar, mas respeita. Eu acho que é o mínimo, né? E a gente tem uma parceria muito grande com isso. Então, assim, é tão bacana quando você tá dentro de uma política e você vê que você consegue, com a política, ajudar realmente a população, fazer o diferencial. E aí você começa a gostar da política. Porque aí você vê que a política, ela pode ser usada por um instrumento do bem. E aí, você quer trazer pessoas que tenham a mesma visão que você pra dentro da política. E é onde você precisa eliminar essa visão que os jovens têm. De que a política não presta, de que a política... Que política é tudo ladrão, que não sei o que... Essa afirmação é péssima. Que só entra na política pra ganhar dinheiro, que não sei o que lá... A conclusão de que política é ladrão, geralmente, é alguém que é muito partidário de um lado. A hora que ele se dá conta que o que ele defendeu a vida inteira é um ladrão, Aí ele começa, não, político nenhum presta. Aí, pra não admitir que ele estava do lado errado... É tipo decepção amorosa, né? Homem não presta, mulher não presta, ninguém presta. Só a pessoa. É a hora que ele se der conta de que aquele cara que ele defendeu a vida inteira com um incidente não presta, Aí ele fala, político nenhum presta. É, é, é a frustração, né? É.